Música Imituba, terra querida, és o berço onde eu nasci Em todas as cidades que passam Imituba, não esqueço, não esqueço de ti Oh, Imituba, não esqueço de ti Oh, Imituba, não esqueço de ti Nossas praias são as preferidas, dos turistas que chegam aí Quem visita esta terra querida Imituba, não esquece, não esquece de ti Oh, Imituba, não esquece de ti Oh, Imituba, não esquece de ti A cerâmica Henrique Laje, que um dia eu trabalhei aí Eu aprendi muitas coisas da vida Imituba, não esqueço, não esqueço de ti Oh, Imituba, não esquece de ti Oh, Imituba, não esquece de ti Toda vez que me bate a saudade, não resisto, eu volto aí Oh, Imituba, não esquece de ti Relembrar o meu tempo de infância Imituba, não esqueço, não esqueço de ti Oh, Imituba, não esquece 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 de ti